Parabéns Landim, Marcos Brás, Bruno Spindle, vocês conseguiram destruir o nosso ano Parabéns, vocês são uns incompetentes em contratar o Sampaoli, em contratar o Vitor Pereira Olha só o que aconteceu hoje, cara, o Flamengo no primeiro tempo não deu um chute no gol Um time preguiçoso, um time vergonhoso em campo, cara O Dorival Júnior com muito menos faz muito mais do que o Sampaoli Olha só a aula que o Dorival Júnior deu hoje em campo para esse ruim do Sampaoli Que não tem mais o grupo, tem que mandar embora o Sampaoli para já, cara É mais fácil o Flamengo vencer o São Paulo no Morumbi Ou empatar e levar para os pênaltis Sem técnico do que com esse técnico horroroso Que ninguém mais faz o que ele pede Os jogadores não correm por ele, os jogadores perdidinhos em campo Não tem sistema tático, não tem esquema tático Não tem instrução nenhuma, é um time perdido É um time que não tem padrão de jogo Vamos ver aqui então o Zinho, o Pascual, todo mundo aí, o Zé Elias detonando o Sampaoli e a atuação do Flamengo que foi ridícula E a culpa são deles, da diretoria Vamos lá para o vídeo, galera O jogo foi melhor O puto Que ódio Diretoria incompetente A posse de bola do Flamengo é um pouco melhor por conta do final do jogo Por conta da parte final do jogo Onde o São Paulo errou alguma saída de bola Principalmente o Gabriel Neves Parece que o Gabriel Neves, o time estava jogando no 220 e o Gabriel Neves entrou no 110 Sabe, uma rotação diferente Ele não estava no mesmo time do time do São Paulo O Flamengo teve seis finalizações No gol, no gol, no alvo, o Flamengo teve duas finalizações No primeiro tempo, o goleiro do São Paulo não sujou a roupa O time do Flamengo não teve nenhuma finalização Até o momento do gol, o São Paulo tinha 60% de posse O Flamengo tinha feito dez faltas contra duas do São Paulo Pior do que isso Pior do que isso É você ver o Flamengo Sair do meio campo para o ataque no primeiro tempo E errar praticamente todos os passes O Bruno Henrique, que é uma válvula de escape do time do Flamengo Qual foi a armadilha que o Dorival preparou para ele? O Rafinha marcou perto Sim E ainda não tinha um sobrando Sempre tinha um sobrando Então ele não conseguia, ele não teve espaço para jogar E aí a válvula de escape do Flamengo não funcionou Gabigol e Pedro, péssimos no primeiro tempo Péssimos Péssimos O menino Vitor Hugo, que eu acho que é bom jogador Quem jogou bem? Ninguém Fez um péssimo no primeiro tempo Ninguém jogou nada Só se salvou um jogador O Gerson O Flamengo é o time que joga no barata voa O que é jogar no barata voa? Cada jogador dentro de campo O Zinho não concordou com a gente Cada jogador dentro de campo decide Mas nem pensar O Gerson está longe de ser o Gerson que a gente conhece Eu também escutei também os comentaristas do jogo Correu, Pascoal Correu ali Mas jogar Jogar, botar a bola no chão Organizar o time Longe do Gerson O único que se salvou Onde quem jogou bem no primeiro tempo foi o São Paulo São Paulo atropelou o Flamengo no primeiro tempo Não, não tenho dúvida disso O atropelo foi espetacular do São Paulo Posicionamento Tática A bola vinha pela esquerda Coitado Como eu fiquei com dó Do Marcos Rocha do Palmeiras Contra o Caio Paulista Eu fiquei com dó hoje do Wellington Contra o Caio Paulista Não dá Não tem paridade física Não tem como Eu acho até no primeiro tempo Que o Dorival ele armou essa questão ali Para se preocupar com o Bruno Henrique Mas o Bruno Henrique estava tão aberto Tão aberto, tão aberto Que ele pouco jogou Sim, mas a bola não chega Porque você não tem o jogador lúcido na armação Não chega porque não tem o Arrascaeta Mas aí o jogador O jogador que o Pascual está elogiando Faltou ele Se infiltrar ali Entre o Arboleda e o Rafinha Ele até que tentou O Rafinha ficou aberto marcando o Bruno Henrique Ficou um buraco ali E o Gerson foi aonde? Que estava jogando aonde? Porque o Gerson tem que fazer Múltiplas funções Ele tem que jogar de atacante Ele tem que voltar de volante E ele tem que fazer a jogada de meia Não, não precisa Porque Descordo de você Porque o time não tem meia Tinha dois atacantes Já tinha três atacantes Ele não precisa ser o atacante Ele tinha que ser o meia E ele não foi Por isso que eu não concordo Que ele jogou bem Não, eu acho O mais lúcido do Flamengo Para mim O mais lúcido do Flamengo Foi o Gerson O mais lúcido do jogo Gerson Não tem outro jogador Que tenha sido mais lúcido do que ele Para mim não Qual o jogador mais lúcido Do que o Gerson hoje No jogo do Flamengo Quanto o São Paulo? Não tem Mas aí quando entra o Everton Ribeiro Melhora? Bem ele Melhora? Melhora? Também não Ou não? Não Porque aí o Everton Ribeiro Entrou bem aberto pelo lado direito Aí jogou no 4-4-2 Jogou no 4-2-4 Isso Aí enfiou quatro atacantes E dois volantes E como é que a bola vai chegar? Como é que você vai trabalhar a bola Com o cara que tem que trabalhar a bola Aberto pelo lado do campo? Você perde o meio E o São Paulo gostou demais disso É que o Gabriel Neves Entrou numa rotação diferente Boa noite Boa noite Bruno Boa noite José Boa noite Pascoal Boa noitezinho Eu vou repetir o que eu falei no jogo No pós-jogo contra o Atlético Paranaense O treinador precisa parar de inventar Ele precisa parar de inventar Tem que fazer o simples Respeito muito o Vitor Hugo Mas o titular é o Everton Ribeiro Você está disputando uma final de Copa do Brasil Põe um jogador experiente O momento é ruim O momento está difícil Ele coloca o mesmo time Que tomou de 3x0 Do Atlético Paranaense O que o treinador tem na cabeça? Sério O que ele tirou Acho que talvez o Davi Luiz E colocou o Pulgar Mas aí é a organização Qual é a organização que o Flamengo tem? O Flamengo tem nenhuma organização O Vitor Hugo Ah não sei Não sei Porque o Vitor Hugo Fazendo na hora que perdia a bola O Vitor Hugo Fazia uma marcação quase que indivídua Seria bom né Quase que indivídua O Ziz já sentiu a pancada O Vitor Hugo O Vitor Hugo fazendo uma marcação quase que individual O Gerson também procurando o jogador de São Paulo Para fazer a marcação individual Um baita de um corredor ali atrás Entre o meio e o Pulgar O Lucas deitando e rolando Os jogadores do lado esquerdo fazendo 2x1 em cima do Wesley O Gabigol e Pedro perdidos em campo O Flamengo não tem referências Eu vou falar aqui com duas pessoas que são mais Três pessoas mais experientes do que eu Um o Pascoal que é um repórter que acompanhou muita coisa E vou aproveitar a experiência Ô Silas, ô Silas Olha essa imagem ali Silas Então Silas, aquela imagem que passou ali São Paulo ele não tem comando nenhum mais Deu pra ele Antes do treinamento Os jogadores se reuniram uma hora Tem que mandar embora Ele nem estava lá Rosinho, a gente já separou essa imagem A gente vai colocar Porque eu quero que vocês analisem o que aconteceu ali Mas é, vamos lá Só falando, só falando Assim, se você Aproveitando a experiência do Zinho E do Silas que foram treinadores Estiverem em campo com treinadores Se você não repetir o sistema de jogo Com os mesmos jogadores Você não cria referências Nos momentos difíceis São essas referências que vão te dar segurança Pra você poder jogar O Flamengo não tem referência Com 31 jogos Na frente do comando do Flamengo O Sampaoli fala que está se adaptando aos jogadores Ou seja, eu não conheço os jogadores Com 31 jogos Quatro meses à frente Dirigindo o time do Flamengo Então assim Hoje, mais uma vez Ele mostra que ele não sabe Que ele não entende Ele não entende o time do Flamengo Não é possível Que ele não possa Ele deixe o Everton Ribeiro fora Não é possível Que ele não entende Que esse jogador é importantíssimo Pra cadenciar o jogo Pra dar liberdade pro Gerson Pro Gerson não ficar perdido Porque o Gerson corre de um lado Corre do outro Corre do lado do outro E não sabe qual é a função que tem que fazer O Pedro vai pra um lado Vai pro outro O Gabigol também não sabe o que fazer O único que sabe o que fazer É o Bruno Henrique Que ele sabe fazer exatamente Os mesmos movimentos Porque tem as suas limitações técnicas Porque não é um jogador De dribles curtos É um jogador de espaço longo Pra desenvolver velocidade Cruzamento e tal É o único jogador Que você vê que ele sabe O que ele está fazendo Porque o Flamengo Vai procurá-lo Porque é a única coisa que tem E não assim Não dá pra entender Não dá pra entender O Sampaoli E aí juntando a imagem Que eu ia chegar na imagem Até o final O Sampaoli não sabe o elenco que tem E não tem controle sobre o elenco Ele não tem o respeito do elenco Porque se um jogador faz O que fez o David Luiz Ali no tempo técnico Desculpa Ô Sampaoli Dá um tempinho aí Deixa eu conversar com o pessoal aqui Não dá Aí eu pergunto E o pessoal do dia a dia do Flamengo Cadê o Marcos Brás Que não está vendo O que está acontecendo Não está vendo O que não tem Olha esse cebolinha Olha o gol que ele perde Olha o gol que o cebolinha perde Mas é o presidente É o vice-presidente Como é que funciona Você vai ficar preso A ligações políticas Porque você talvez Queira se reeleger Ou queira fazer o seu candidato E você vai prejudicar o time Não, a eleição é só no ano que vem Sim, eu sei, Pascual Mas olha quantos títulos O Flamengo conquistou O Flamengo tinha possibilidade De oito títulos Quer ver, Pascual Niente de Pio Uma outra coisa Uma outra coisa De novo Vou aproveitar a experiência do Zinho E vou aproveitar a experiência Do Silas de vestiário Quando um vice-presidente Não é diretor Pascual É vice-presidente Do Flamengo Ele está abaixo Apenas do Flamengo Vai no meio Do vestiário Pode parar Real Madrid Pode esperar A sua hora vai chegar Com que moral E qual o respeito Que ele vai ter Perante os jogadores Pascual Como é que você vai Cobrar de um jogador O jogador vira pra ele E faz o que fez o Gabigol Quando cobrou do campo Vai sair na porrada com ele Porque não respeita mais Aí ele tem que colocar O respeito Na base da força Porque no tete-a-tete Ele já perdeu Vocês viram a cara Do Davi Luiz Quando filma O que o Davi Luiz faz Entendeu? Sabe, então assim É muita coisa amadora Pra um clube grande Como o Flamengo Não dá Não dá O São Paulo Se eu fosse o diretor Depois de 31 jogos O meu treinador Vem a público E fala assim Olha Todas as equipas Que dirigiram Os jogadores Se adaptaram ao meu estilo Agora Eu tenho que adaptar Ao meu estilo E não estou bem Depois de 31 jogos Se eu sou o diretor Eu falo assim Vem cá, meu filho Muito obrigado Tchau, um abraço Tem que ser profissional Nem vir pra São Paulo Com o São Paulo Você acha, Pascoal? Eu acho que não vai vir Depois de uma porrada Como essa E alguns jogadores Estão esperando Que acabe o ano Pra ir embora O Pedro não quer mais O Everton Cebolinha Ele já pintou A cara do Everton Cebolinha Tudo em troca Do preparador físico dele Que o Flamengo Queimou e mandou embora Então isso tudo Tem um preço Eu acho que ele também Não está preocupado não Ele tem uma multinha aí, né? Pois é Isso também é outra coisa E o prêmio da Copa do Brasil? É só crítica Esses imbecis Da diretoria Ficam pensando em multinha Cara, a Copa do Brasil Vale 70 milhões, cara Por causa da multinha Olha só O que está em risco A Copa do Brasil E esse valor Da premiação Não foi só ele não Esse argentino O português também Que estava no Bahia Também xingada de burra Ele não gostou O Lages também Agora no Botafogo Também porque perdeu O jogo do Defensa e Justiça Depois perdeu o jogo Em casa Pro Flamengo E aí também Estava já querendo ir embora Ou seja Você não pode ficar apoiado Numa multa recisória Ou não há E lá na Europa é diferente Ou lá na Argentina é diferente Não, mas o São Paulo A gente tem a imagem Vamos colocar de novo Porque essa imagem É muito sintomática Do que aconteceu No primeiro tempo No momento da pausa técnica Quando o São Paulo Dominava o jogo Com... Acho que posso falar Com certa tranquilidade Pascoal? Não, com conforto Até os 30 do primeiro tempo Com conforto Com conforto Aí tem a parada técnica E olha só a diferença O Dorival Está lá com a prancheta Orientando os jogadores E olha do outro lado Do Flamengo Olha lázinho Cadê o técnico? O Sampaoli está indo De um lado para o outro E os jogadores Conversando ali entre eles Essa imagem E aízinho A gente estava Nós estávamos juntos Eu não sei se você lembra Na hora Me veio a final Da Libertadores Em Montevideo Quando a partida Vai para a provocação Os jogadores do Palmeiras Se reúnem ao redor Do Abel E os jogadores do Flamengo Estão conversando entre eles Com o Renato de lado Quer dizer Olha a situação Do Sampaoli ali Com todos os jogadores De costas para elezinho Isso é um acontecimento Que vem da semana A reunião dos jogadores Sem a comissão técnica Teve isso, não teve? Os jogadores se reunindo Para ter um posicionamento Uma atitude Isso é uma sequência O que está acontecendo aí É uma sequência De fatos Ele sai para o vestiário No primeiro tempo Antes de terminar Dá um chute Numa grade Dá um chute Numa grade Sem necessidade O que a grade vai resolver Para ele? Fala para mim O que a grade vai resolver? Isso é destempero É despreparo Não está preparado Ele não é um treinador Desculpa, viuzinho Ele não é um treinador De bom contato O que ele fez Na seleção da Argentina Os caras deixavam ele lá Ele ia embora Sozinho para o vestiário Ganhando e perdendo Ele não ficava O Flamengo virou a seleção argentina Para o Sampaoli O que o David Luiz fez O que o David Luiz fez Foi exatamente O que o Messi e o Masquerano Fizeram lá Pegaram a prancheta Fizeram o negócio E ele pergunta Se era para colocar O Kunagüero no jogo É, pergunta Pergunta para o Messi Dá para ver muito bem Ele perguntando Ozinho, o que você achou Da diferença Da ascendência Que o Dorival tem Sobre o grupo Em relação ao que O Sampaoli Aparentemente Ou visivelmente Não tem Sobre o time do Flamengo Para iniciar Para iniciar Um tapa De luva Na diretoria do Flamengo Que demitiu O Dorival Dizendo que ele não tinha comando Ganhou a Copa do Brasil E ganhou a Libertadores Mas Não tinha o domínio Do vestiário O time não Não rendia O time não jogava E essa imagem Poderia mandar Para a casa de cada um Ô, Holandinha Vê aí, ó O Marcos Braz O Bruno Spindel O Todos Todos Dois da diretoria Porque era para mandar Embora amanhã Agora Hoje Está escrachado ali, ó Cara, esse cara aí A gente não está mais Escutando o que ele está Falando, não A reunião Durante a semana Isso aí eu já participei Silas também Zé Irias também Às vezes a gente pedia Para o treinador Para a comissão técnica Deixa a gente ficar Um tempinho lá dentro Reta final É a semana Deixa a gente bater um papo Que a gente vai Um cobrar do outro E tem gente E tem gente que fica Tímida de falar Perda da comissão técnica Pelo menos naquela época O mundo evoluiu Passou Mudou muita coisa Hoje está muito Mimimi Mas naquela nossa época A gente se reunia Para pancada comer Ali dentro do vestiário Um cobrando do outro No bom sentido Não é agressão física não Mas tinha também Tinha porrada também Tinha porrada também Depois do jogo Com o sangue quente Era pior Depois do jogo Ali vestiário Aquela atmosfera O sangue quente Mas eu estou dizendo assim Naquele papo de semana Né Zé Sim, sim, sim Fiz a brincadeira Comissão direto Deixa a gente bater um papo A gente aqui Eu não acho que é Uma coisa absurda Mas o que a gente tem visto Ao longo desse período Com o Sampaoli É um cara que Nunca repetiu O mesmo time E mais uma vez Ele mudou O time novamente Foi até ousado Começou com os três atacantes Não acho um absurdo Isso acontecer Desde que você tem Uma estrutura tática Montada Para quando esse time Tivesse a bola Ele treinou Durante a semana isso Deu a obrigação Para cada jogador Não fez cobra do jogador Ali é aquele momento Ali da parada técnica Ô Gabigol Você não está me dando Esse help aqui Ô Pedro Você tem que apertar mais aqui Ô Bruno Henrique Fecha aqui Ali é o momento Para ele ajustar O que ele treinou Durante a semana Para botar Essa formação diferente E a gente viu O auxiliar técnico De Bonézinho Que é filho do cara Que agrediu O Pedro Que continua ali Que não adianta Que a atmosfera Não fica mesmo Claro Falando mais Falando mais do que ele E os jogadores Que vou te falar a verdade De repente Às vezes até melhor mesmo Porque os atletas Vão escutar mais Os caras experientes Do que o cara Que perdeu o controle É um time Que não tem estrutura Tática Não tem Não tem um apetite Hoje Era decisão Do campeonato Mais para o Flamengo Do que para o São Paulo O São Paulo Para mim Na minha opinião Estava com mais pegada Com mais vontade Com mais aplicação Jogando mais uma decisão Do que os jogadores Do Flamengo Estavam em casa E isso passa Pelo treinador Dorival Júnior Que eu quero destacar Em vez de ficar falando Do São Paulo Eu quero me render Mais uma vez Ao Dorival Júnior Que não faz Uma boa campanha No Brasileirão Que foi desclassificado Nos pênaltos Na Sul-Americana E não perdeu O controle do grupo E continua com o grupo Na mão E que hoje Deixa no banco O Luciano E o Ramos Rodrigues Porque estrategicamente Ele vai jogar Com o Arrato E com o Nestor Que vão recompor melhor E tem velocidade Para chegar na frente Com o Lucas E com o Caleri É a mão do treinador Que enxerga no Alisson Fazer um segundo volante E o cara faz Então A vitória passa Pela mão do Dorival Júnior Tá aí galera Concordo com o Zinho Pelos comentários Cara A culpa São deles Dulanjim Marcos Brás Bruno Spindel Que lambança Que esses caras Fizeram Neste ano Contratando Vitor Pereira E São Paulo Pelo amor de Deus Jogaram o nosso ano No lixo O Flamengo É pagando Um vexame Atrás do outro É uma vergonha Pior que a outra Galera É toda hora Cara Não deu um chute No gol No primeiro tempo Foi finalizar Só no segundo tempo Que time morto É esse cara Não dá pra aceitar Não dá pra entender Qual que é o intuito Ainda de deixar Esse cara No comando Do Flamengo Ele já perdeu O comando Se o Flamengo Jogar sem técnico O jogo que vem No Morumbi É melhor Do que jogar Com São Paulo Porque os jogadores Não sabem O que fazem Dentro de campo Não tem tática Não tem esquema Não tem estratégia É um time perdido É um nada É um catado Em campo Não vamos ganhar Já tava na cara Que a gente Não ia ganhar nada Já tava na cara Para o Flamengo Vencer o São Paulo Dentro do Morumbi Só um milagre Tem que mandar O São Paulo embora É mais fácil O Flamengo Venceu o São Paulo No Morumbi Sem técnico Ou interino Do que com esse cara Porque ninguém Mais Suporta ele Ninguém faz O que ele pede Cara Ele perdeu O comando Olha aquela imagem O Dorival Júnior Dando instruções Para os jogadores Do São Paulo E o São Paulo Ele fora da roda Que ridículo A culpa são deles Parabéns Landim Marcos Braz Bruno Espindo Vocês Destruíram O nosso ano Ah Mas os jogadores Jogaram mal Cara Jogaram mal Por quê? Porque não tem técnico Olha o time Do São Paulo É inferior Ao elenco Do Flamengo Só que eles jogaram Melhor que o Flamengo No primeiro tempo Colocaram o Flamengo Na roda O Flamengo Melhorou um pouquinho Assim no segundo tempo E o torcedor Que pagou 4.500 reais Para ver isso Essa porcaria Pagou 4.000 3.000 2.000 E esse torcedor Será que a diretoria Do Flamengo Vai reembolsar ele Pela enganação Porque o torcedor Foi enganado Será que eles vão Reembolsar? Acho que não Pois é Vergonha Cara Vergonhoso O que essa diretoria Fez Em contratar o São Paulo Vergonhoso O que o time faz Em campo É vergonhoso Mas a culpa Tem nome E sobrenome Diretoria Só quero falar isso Valeu galera Tamo junto Saudações Fui